Saudações investidores! Bitcoin é maracotada a US$ 63.600. Bitcoin continua forte acima do US$ 63.000. E hoje a principal dúvida é, temos força para romper o US$ 65.000 e ir buscar máximas históricas? Ou a gente ainda tem muita dificuldade e devemos ter mais quedas? Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, hoje o Bitcoin está aqui meio que no 0x0 desde ontem, se segurando acima do US$ 63.000. Mas o grande destaque do dia, sem sombra de dúvida, são as altcoins que estão voando, tá bom? A gente está vendo essa dominância despencar aí e as altcoins estão performando muito, muito bem. Então a gente vai falar um pouco sobre o Bitcoin, sobre as altcoins. Eu também quero passar algumas situações aqui importantes que eu acho que vai ser significativo para você que agora vai começar a ver sua carteira no lucro depois de seis meses de lateralização e queda nas altcoins, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre as altcoins. Em relação ao Bitcoin, quando eu pego aqui no semanal, você sabe a minha visão, a gente está numa tendência de alta. E nesse momento, para mim, não faz o menor sentido eu tentar fazer vendas de Bitcoin aqui. Já que, de maneira muito clara, uma hora ou outra eu acredito que a gente vai fazer esse rompimento aqui, tá? Inclusive, se a gente passar do 65, repara que a gente estaria também rompendo essa linha de tendência aqui. Ao mesmo tempo que a gente faria um pivô no semanal e deveria rapidamente levar a gente para resistências como no 70 e a máxima histórica ali próximo do 74. Então, eu acho que seria muito arriscado, nesse momento, eu querer shortar o Bitcoin aqui, eu querer fazer vendas de longo prazo aqui. Eu acho que o risco de você não ter Bitcoin agora é muito maior do que o risco de você ter, correto? Então, é importante você entender isso. E, tudo bem, cara, depois de semanas e semanas de queda, é natural que agora você comece a ter um lucro um pouco mais significativo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar algumas altcoins específicas que saíram muito da porcentagem que você quer dentro dessas altcoins e fazer algumas vendinhas. Em especial, quando você vê muitas pessoas comprando essas altcoins, quando você vê muita euforia, tá bom? Então, basicamente, é o que nós estamos fazendo agora, tá? E antes da gente continuar a nossa análise, eu quero falar um pouco com vocês sobre três insights importantes aí com esse início da alta, tá bom? A primeira coisa é que a gente, sim, vai fazendo essas vendas aos poucos, mas eu prefiro que você segure o máximo a mão possível, porque, como eu disse, cara, a gente pode estar no começo de uma bullrun, né? Acho que é importante a gente diferenciar o que é um bull market e uma bull run. O bull market, pra mim, é desde o fundo, tá? Desde os 15 mil dólares. A bull run já é diferente. A bull run é quando a gente sobe muito e muito rápido, coisa que a gente ainda não fez, tá? Numa bull run, outro ponto importante é que o Bitcoin sobe sem grandes correções, ou quando corrige é muito alto, e as altcoins ganham espaço, tá bom? E a gente começou a ver aqui, olha só, segunda semana de queda na dominância. A gente não tinha isso, pasmem, desde abril de 24, caras. Então, realmente, as altcoins sofreram bastante nos últimos tempos aí, e agora elas devem começar a performar melhor, em especial quando o Bitcoin romper a máxima histórica e entrar na bull run, tá bom? Então, é importante a gente entender que, beleza, caras, dá pra você fazer uma venda, fazer um caixa, mas não é o momento de você vender muito. Não é o momento de você se desesperar e se desfazer de muitas posições, tá? Eu quero até mostrar pra vocês uma comparação, meninas. Em nossa carteira, como ela tava lá em março, no último mês, assim, de alta, forte, que a gente teve antes dessa queda de seis meses, e consolidação de seis meses, com agora, tá? Então, repara que, lá em março, a gente tinha quase 50% de dólar na carteira, 50% de caixa. E um detalhe importante, a gente chegou até a 52%, quando a gente tava na máxima ali da carteira, com o Bitcoin brigando ali no 74%, ali no meio de março, tá bom? Então, olha só a diferença agora. Repara que, tinha 48,89%, chegou a 52%. Nesse momento, eu tenho só 7,5% de caixa, né? E à medida que o preço vai subindo, eu tô fazendo algumas vendinhas, esse meu caixa já tá crescendo, mas muito distante do que a gente tava em março, tá bom? Eu não vejo a euforia maluca que a gente teve em março agora, sinceramente. O que eu vejo agora, nesse momento, é o mercado se preparando pra continuar alta. Então, lembra, cara, o mercado, ele sempre vai te fazer sofrer mais do que você espera, tá? Então, nos momentos bons, você tem que fazer caixa. Mas de nada adianta você chegar aqui agora e vender tudo antes da bull run começar, tá bom? Então, olha só, beleza? A gente tá com caixa aqui, mas é um caixa pequeno ainda. E à medida que o preço for subindo, caras, aí sim a gente vai fazer pequenas vendas pra ir fortalecendo esse caixa, pra aproveitar pra fazer boas compras em momentos difíceis, tá bom? Outro ponto importante. A nossa carteira, caras, só vai ter um resultado muito bom se a gente tiver caixa pra aproveitar esses momentos difíceis, tá bom? Então, repara que, se não fosse essa queda de 6 meses, eu não ia conseguir me expor tanto igual eu me expus nas altcoins. Então, repara que a minha exposição hoje, essa aqui são nas gemas, e nas altcoins é muito maior do que era ali em março, olha só. A minha exposição, na verdade, em valor, em reais, é duas vezes e meia maior do que era em março, e três vezes maior em relação às gemas. Então, entenda que o caixa, ele serve pros momentos de queda, você fazer compras e se expor mais quando tá mais barato, né? É incrível como as pessoas sempre falam o contrário, né? Quando as altcoins estavam caindo, tava todo mundo falando pra você ir pro bitcoin. Mas não, cara! Era pra você ir pras altcoins, era pra você ir comprá-las quando elas estão baratas, não quando elas vão começar a ficar caras, tá bom? Então, a nossa exposição nessas altcoins, o valor nominal ali, em reais, em dólares, subiu muito e é justamente por isso que a nossa carteira vai se multiplicar várias vezes nessa bull run. Se não fosse essa queda de seis meses e a gente tendo caixa pra aproveitar e fazer muitas compras, a gente teria uma exposição muito menor e a carteira não multiplicaria tantas vezes igual eu acredito que vai multiplicar, tá bom? Então, as quedas, elas abriram espaço pra nossa carteira crescer exponencialmente. E é por isso que quando você tem caixa, você agradece as quedas. Você não fica preocupado, desesperado. correto? E por fim, muito importante, o seu preço médio não importa. O preço médio serve basicamente só pra atrapalhar você nas suas tomadas de decisão, tá bom? Você não deve ficar tão preocupado assim com o preço médio. Beleza? Ele é algo que contabilmente faz sentido pra você ter um controle contábil, mas se você ficar preso nele, sabe o que vai acontecer? Você, primeiro, só vai vender ativos que estão no lucro, ou seja, você vai vender mais aquilo que tá performando bem e não vai vender os que estão no prejuízo, o que tá performando mal. Ou seja, é como se você estivesse regando, ou seja, deixando a sua exposição nos ativos ruins e tenendo a posição nos ativos bons. Então, não faz nenhuma diferença pra mim se o ativo tá no lucro ou no prejuízo. O que importa é a minha exposição nesse ativo, o quanto por cento eu quero ter e o quanto tá nesse momento, tá bom? Se eu tô vendendo no lucro ou no prejuízo, sinceramente, não importa pra mim, tá? E detalhe, caras, a gente, sim, está com a carteira na máxima histórica, ainda mais depois dessa alta de hoje, nesse momento. É uma máxima histórica que só tá acontecendo por causa de alguns aportes que a gente fez, mas a gente continuando subindo, caras, nos próximos dias aí, a carteira deve chegar numa máxima histórica e quando a gente começar a ir para a máxima histórica, o que as pessoas tendem a fazer, né? Como a gente, pô, ficou seis meses a carteira, meio de lado, meio de queda aqui, então o que você tende a fazer? Você olha o seu preço médio e fala, nossa, agora eu tô no lucro, então deixa eu fazer uma vendinha, deixa eu colocar dinheiro no bolso, deixa eu sair desse risco, mas não é isso que você deve fazer, tá bom? Como eu disse, você deve fazer vendas pontuais, caras, se você vender demais, você vai se desesperar quando começar a subir e vai dar merda, tá bom? Então, pelo amor de Deus, faça vendas pontuais, mas não venda mais do que você deve, porque é o que a maioria das pessoas vai fazer agora, ficou seis meses no prejuízo, quando começar a entrar no lucro, vai se desfazer de todas as posições e vai dar problema, tá bom? Então eu acho muito importante esses três insights aí, né? E se você não conhece o nosso programa de membros, cara, fortemente recomendo que você conheça para você ver todas as moedas que a gente investe, todas as nossas tomadas de decisão, beleza? Show de bola! Entendendo isso, vamos para uma análise mais de curto prazo do Bitcoin, né? Então ontem a gente conseguiu passar do 64, chegou até os 64.600 dólares, hoje a gente está tendo uma correção, tá? E para mim é natural, tá bom? A gente, pô, já tem alguns dias que a gente sobe sem correção, desde o dia 16 ali, então uma hora ou outra, caras, a gente deve ter uma correção e lembrem-se, a gente está justamente numa resistência, né? Essa região do 65 é uma região importante, caras. Então é difícil imaginar a gente vir aqui rompendo direto, né? É de se esperar uma correçãozinha ao longo do caminho, é o que a gente está fazendo agora, necessidades nessa correção. Caras, olha, eu trouxaria dois fibos, tá bom? Esse aqui é do 57.500, que eu acho difícil o Bitcoin perder, e também, então a partir daí, cara, a gente pode vir aqui, colocar o nosso fibo certinho, e você pode ver que se o preço voltar ali abaixo dos 62 mil dólares, você pode ter oportunidades no curto prazo, tá bom? Aqui pode ser oportunidades de algum trade, algo do tipo, tá? Outro ponto importante aqui, se a gente tiver uma correção de todo o movimento, ali próximo, abaixo dos 60 mil dólares, pra mim, é onde eu estarei de olho pra compras deltcoins novas, e pra olhar pra uma ou outra que a gente quer aumentar a nossa exposição e comprar, tá bom? Então eu tô muito de olho abaixo dos 60, onde a gente deve ter novos investimentos para os membros, novos investimentos e novas gemas, tá bom? Tô de bola, entendendo isso, então, pra mim, abaixo dos 62 mil dólares, olho pra trades mais curtos, abaixo dos 60, olho para investimentos, tá? Essa é a minha visão neste momento. Tranquilo? Lembrando que rompeu os 65, é um ótimo sinal, e perdeu os 59, caras, onde a gente tem fundos importantes aqui, é um primeiro mau sinal, tá? Eu ficaria um pouco mais preocupado, assim, a gente teria que fazer uma nova análise pra ver o que que tá acontecendo, tá bom? Mas enquanto estiver acima dos 59, cara, estou extremamente otimista olhando pra cima, até porque, tecnicamente, caras, a gente tá numa tendência de alta, só falta o diário ali rompendo 65, o resto tá tudo em tendência de alta, e, quando eu olho aqui para os indicadores de sentimento, tá interessante, tá bom? A gente vê nesse momento aqui, um long shot, ainda abaixo de 1, a gente vê que quando o preço tá subindo, o open interest está subindo, quando ele tá caindo, igual as últimas horas aqui, o open interest, ele fica de lado, fica meio em queda, então eu acho que a situação é boa aqui, tá? Inclusive, a gente tem uma divergência bullish no CVD nesse momento também, então eu acho que a situação é muito boa, caras, a situação é muito boa para o Bitcoin, eu acho que se a gente for abaixo ali dos 62, a gente vai olhar para day trades, e se a gente for abaixo dos 60, a gente vai olhar para novos investimentos de maneira bem clara. Show de bola, caras? Então é isso, tá? Lembro pra vocês, cara, que a gente está quase batendo 100K, então não deixa de se inscrever aqui para dar essa moral para a gente, a gente deve bater o 100K aí hoje, tá bom? Agradeço todo mundo, a gente deve ter uma surpresa para vocês aí essa semana, assim que a gente bateu o 100K, beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, e para finalizar aqui, só falando um pouco sobre as ordens das instituições, queridos, neste momento aqui, a gente tem algumas ordens no mesmo lugar de ontem, tá? Entre 64 e 65 mil dólares é uma zona de resistência, caras, então assim, eu acho importante entender isso, né? Tipo assim, eu não vou chegar fazendo um long aqui agora, eu não vou chegar investindo aqui agora, eu preciso esperar uma correção um pouco mais forte, tá? Mas não são ordens tão grandes como vocês podem ver aqui, tá? Então a pressãozinha é até os 65. já abaixo aqui, a gente vê o preço tentando segurar no 62, 61 mil e 500, não tem tantas ordens assim, mas é uma mini pressãozinha de compra aqui. Show de bola, caras? Então é isso, um forte abraço, e a gente se vê aí dependendo da volatilidade. E aí 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 E aí